Bayern de Munique vs PSG, ou Lewandowski vs Neymar. Duelo de gigantes do futebol europeu. Uma batalha que vai definir, além do campeão europeu de clubes, também revelar para o planeta o melhor jogador de futebol do ano. Quem será que vai levar a melhor? O PSG, que investiu muito em contratações nos últimos anos e tenta o seu primeiro título da liga? Ou o Bayern, pentacampeão do torneio e tenta o sexto título de sua história? E o melhor do mundo? Será que vai ser o Neymar? Ou o polonês Lewandowski? Lisboa e o mundo vão parar. Domingo, a partir das quatro da tarde, saberemos o final dessa saga. 1 Ústito 1 2 1 1 2 1 2 2